Questão sobre infrações e penalidades. Qual alternativa não corresponde a uma medida administrativa? Existe um macete que eu ensino no curso, onde as punições são penalidades ou medidas administrativas. As punições são divididas assim. As medidas administrativas começam sempre com a letra R ou com a letra T. E as penalidades é aquilo que não começa com a letra R nem letra T. Aí fica fácil, não fica? Vamos olhar aqui? Retenção do veículo. Começa com R, então é medida administrativa. Estou procurando qual que não é medida administrativa. Já eliminei. Remoção do veículo. Começa com R, então é medida administrativa. Estou procurando a que não é medida administrativa. Já eliminei. Recolhimento da CNH. Começa com R, então é medida administrativa. Estou procurando aquela que não é medida administrativa. A advertência não começa nem com R nem com T. Então não é medida administrativa. A advertência é penalidade. Beleza? Essa é a resposta. O que parece ser uma questão difícil, você consegue matar ela facilmente, utilizando aqui o macete do R ou T. se você não tinha aprendido esse macete, é porque certamente não é nosso aluno. Vem estudar com a gente, vem ser aprovado com a gente.